Fala pessoal, tudo bom? Bom, primeiramente quero agradecer o Marcos aqui por estar cedendo um espaço no canal dele aqui pra falar um pouco sobre algo bem interessante. Se você não me conhece, eu sou o Wilker lá do canal É Top Saber, onde a gente já fala sobre tudo Top Saber envolvendo o mercado de criptomoedas. Mas olha só, estamos com um airdrop de ao todo 126 hadas, né? Que nós vamos estar compartilhando devido a algo fenomenal que está acontecendo. Bom, a nossa escola educacional de criptomoedas foi chamada pela RedeTV no quadro Empresários de Sucesso para falar um pouco sobre o mercado de criptomoedas como um todo, né? Então, a gente conta com você lá pra assistir, pra acompanhar essa reportagem que está bem bacana e pra isso nós vamos estar fazendo esse airdrop que eu falei no início aí do vídeo, né? Das 126 hadas. Então, nós vamos estar compartilhando duas hadas com quem assistiu essa reportagem, né? E gravar a reportagem com o seu celular ali, um período de 30 segundos, no momento em que a Tape Reading Coin está sendo citada. É no momento que eu estou falando ali um pouco sobre as criptomoedas, sobre o Bitcoin, ou o Nicola, né? O nosso sócio, também professor lá da escola Tape Reading Coin. Enfim, no momento que a Tape Reading Coin está sendo citada, você grava lá com o seu celular e compartilha isso aí no Instagram. Ao compartilhar, você vai citar, né? Você vai mencionar lá a E-Top Saber, a Tape Reading Coin e dois amigos seus. E também o seu endereço da Cardano, que é onde a gente vai estar fazendo essa distribuição. Detalhe, todas as regras para participar desse airdrop está aqui na descrição. Então, eu sugiro fortemente que você analise e por lá você vai ter essas informações de forma mais detalhada. Segue a gente lá no Instagram, na Tape Reading Coin, na E-Top Saber. E é basicamente isso aí mesmo, né? É só aguardar no dia 21, terça-feira, onde a gente vai estar pagando, né? A gente vai estar fazendo a distribuição das hadas às primeiras pessoas. O pool máximo, né? Disposição máxima de 126 hadas. Então, é muito importante que você já tenha o seu celular lá preparado, já faça lá a gravação e já participe aí para garantir essas hadas. E isso aí, mais uma vez, muito obrigado ao Marcos. Está permitindo a gente estar trazendo essas informações para vocês. Você que está assistindo, que acompanha a gente, que faz tudo isso acontecer. Lembrando que sem vocês não existia a gente aqui trazendo essas informações. Então, assim, é muito importante o apoio e a contribuição de todo mundo, né? Então, muito obrigado mesmo. E é isso aí, se inscreve aqui também no canal do Marcos, que ele está sempre postando conteúdo de qualidade, de alta relevância, para ajudar você a estar sempre bem informado no mercado cripto. E é isso aí, participe. Nos vemos lá sábado. Um abraço.